Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojasombrada.com.br. Você encontra o que na loja? Camisetas, camisetas que brilham no escuro, moletom, boné, caneca, moda feminina. O nosso livro Assombrado, a história do canal e também do casal Assombrado. O livro Capadura, tudo chiquérrimo, feito com muito carinho para vocês. Uma história muito legal, cheia de foto, QR Code, que te leva para vários vídeos exclusivos aqui para o livro. Enfim, e você também encontra a nossa Caixa Assombrada. A Caixa Assombrada é uma assinatura mensal. Você assina uma única vez e todo mês cai ali no seu cartão o valor da caixa mais o valor do frete para o seu estado. E todo mês você vai receber na porta de sua casa uma caixa com um tema assombrado diferente a cada mês. E dentro dessa caixa, itens exclusivos. Eu sempre penso em falar especialmente, mas não quero falar especialmente para vocês não. Itens exclusivos pensados aí para agradar a galera que gosta do sobrenatural, gosta dessas coisas assombradas. Porém, de uma forma bem leve, descontraída, ok? Um dos itens é o Jack o Lantern. Talvez vocês já tenham visto ele aqui. Mas agora ele está com a vela, que também acompanha a caixa. Olha aqui, ó. Então, ele é um porta-velas. Você pode colocar... Ai, gente, vela preta? Meu Deus, vai fazer macumba. Não, gente! É que a gente tem que entender o que está por trás, né? E a intenção que você vai colocar na vela. Não se assuste com a vela preta. A vela preta é muito boa para limpar o seu ambiente das energias negativas. Ela vai sugar as coisas ruins, sabe? E limpar ali o ambiente para você. E aí vai um folhetinho explicativo, tá? Todos os itens, eles vão tudo explicadinho aqui para vocês, ok? Cada item tem aqui a sua explicação. E então, este, ó, ele é feito em resina, pintado à mão. É numerado. O nosso é o 001. Você vai receber aí na sua caixa uma numeração. É limitado, feito exclusivamente para caixa assombrada. Então, quem tem a caixa vai ter esse porta-velas. Quem não tem, não terá. Mas, certo? Belezinha. E eu vou revelar para vocês mais um item. Porque, sem brincadeira, até ontem à noite tinha nove caixas disponíveis. Porque o Matheus conseguiu aumentar um pouquinho mais o número de caixas. Mas agora acabou, essas nove acabou. Tinha três esperando confirmação. Então, talvez, só tenham seis caixas a mais, tá? E aí acabou, acabou mesmo a de outubro, tá? E um dos itens é esta toalha. Gente, olha que coisa mais linda. Essa toalha aqui, ó. Eu vou tirar o chroma key para não atrapalhar. Ai, onde que eu tiro o chroma key? Eu não vou tirar, não. Não sei mais tirar o chroma key daqui. Eu estou com medo de dar bagunça aqui, ó. Mas olha só. Esta toalha. Vocês estão conseguindo ver aí? Esta toalha de Halloween. Chiquitosa, tá, gente? Olha aqui, ó. Que etiquetinha do canal. Você pode colocar aí para o seu café da manhã, para o seu almoço. Pode fazer um vestido. Brincadeira. Ou não. Você pode pendurar na parede. Enfim, colocar em cima do fogão. Na pia. Na pia, não. Para enfeitar. Uma mesa. Jogar um tarô. Você que sabe, gente. Mas é uma toalha muito linda. E eu vou colocar aí para tomar os meus cafés da manhã. Quando dá, né? Para tomar um café da manhã. Porque às vezes a gente acorda e sem comer nada. Aqui é um café da tarde. Melhor. Aqui rola mais um café da tarde do que um café da manhã. Um café da tarde. Hum. Ok? Então, este é mais um item. Que vai na caixa assombrada. E fora essa surpresa aqui, ó. Que você não sabe se aqui dentro tem uma gostosura ou uma travessura. O que será? Ok? Então, esses são alguns dos itens da caixa de outubro Halloween. Beleza? Vamos, então. Não deixe de assinar, hein? Aproveita a caixa. Vamos, então, ao relato de hoje. Que é este daqui. Oh, cadeira barulhenta. Chega. O relato de hoje é este daqui, ó. Vivi em 7 Beyond. 7 Beyond. É 7 Além. 7 Beyond. 7 Além. Bom, vamos ver. Olá, Aninha. Meu nome é Fula Nilde. Sou a mesma do relato Amor Além da Vida. Se não me engano, foi assim que eu nomeei. Se trata do relato da minha sogra que veio visitar o meu filho depois que ela havia partido. Bom, o meu relato aqui se trata de um acontecimento estranho que ocorreu comigo em um sonho. Meus sonhos costumam ser muito vívidos e quase sempre me dizem alguma coisa. Já sonhei com pessoas que vim a conhecer uma semana depois. A pessoa tinha um sorriso malicioso no sonho e quando conheci, depois de um tempo, a pessoa se mostrou exatamente como era no meu sonho. Só para contextualizar para você, só para contextualizar para você, que para mim, às vezes, os sonhos são premonitórios. Outras vezes são avisos, mas quase sempre eles me dizem algo. Deixa eu só ver aqui se está tudo certinho. Eu não vou me desculpar pelo relato grande, porque eu gosto mesmo de relato grande. Não, mas ele não está muito grande, não. Começando. Eu não me lembro muito bem dos fatos, porque isso aconteceu há um tempo já. E eu não enviei nada, porque eu fiquei na dúvida se valeria a pena, por não saber se foi mesmo um sonho ou uma viagem astral. Eu tinha feito muitas coisas durante o dia. Fui para a faculdade, trabalhei, cuidei do meu filho e no fim do dia eu estava cansada. Sempre gosto de dormir com um fone de ouvido. Ele me ajuda a reorganizar os estímulos e não pensar demais. Fui recém-diagnosticada com TDAH e os meus pensamentos fluem incrivelmente rápido. Acabo pensando demais e não faço nada. Acabo pensando demais e não fazendo nada. Inclusive, dormir é uma tarefa complicada para mim. Coloquei os fones e depois de um tempo adormeci. Quando eu dou por mim, eu tinha despertado, só que numa outra realidade. Eu estava em um local estranho, velho, sujo e em tom de sépia. Estava em uma cidade, deveria ser no centro da cidade. Estava atolada em um córrego de uma lama escura e não tinha ninguém em volta. A lama parecia piche de tão grudenta e parecia que me puxava para dentro daquele lugar. Consegui me agarrar nas margens e me arrastar para fora daquilo. Quando me levanto com muita dificuldade, eu estava passando ali um casal na rua e eu pedi ajuda. Os abordei, dizendo o seguinte, poderiam me ajudar? Eu não sei onde eu estou, eu estou perdida. Outra vez. Venha conosco, nós vamos ajudar vocês. Nós vamos ajudar você. Eles me disseram isso. Outra vez. Eu andei com eles, um percurso relativamente longo, nos conversamos muito, mas infelizmente eu só lembro de alguns pedaços da conversa. Eles me perguntavam se eu estava com dor ou com fome e me levaram até um estacionamento onde tinha várias lojas. O tempo era nublado e havia ali muitas coisas quebradas, prédios abandonados e outros com a construção parada. Lembro-me de olhar para cima e ver um símbolo daqueles de metal grandes que ficam na frente do McDonald's ou de concessionárias de carro, sabe? Aquele estilo. Mas eu não reconheci o símbolo. Só vi que ele estava tão velho e quebrado que estava a ponto de despencar lá do alto. O casal me levou até uma das lojas que ficava naquele estacionamento. Era uma loja de maquiagens. Todos os funcionários da loja tinham olhos negros. Inclusive o casal que descobri serem os donos daquela loja que estavam ajudando ela. Eles me acolheram e me deixaram ficar lá por aquele dia devido ao meu estado catatônico. Estava claramente perdida e com medo ali. Eles me levaram na parte de cima dessa loja onde ficava a casa deles. Era uma casa toda de madeira por dentro e que parecia muito antiga. Com tudo no lugar, porém a casa era empoeirada. Me levaram até um quartinho e me disseram que aquele era o quarto da mãe daquela senhora que me acolheu. E que ela havia falecido fazia um mês, mas que eu poderia ficar lá. Porém o espírito da senhora costumava aparecer de vez em quando por lá. Ai, eu disse que tudo bem. Gente, essa parte me fez achar que isso é realmente só um sonho mesmo. Porque em mundo nenhum eu acharia isso normal. Tipo, tudo bem, o espírito dela aparece, mas tá ok, eu preciso descansar. Bom, passaram-se dois dias que eu estava hospedada naquela casa. Dormindo naquele quarto com a aparição da senhora. O colchão tinha cheiro de coisa velha. Eles então conversaram comigo porque, como eu não conseguia voltar para minha casa, eu precisava me manter, né? Eles me ofereceram um emprego naquela loja como vendedora. E eu aceitei. Comecei a trabalhar naquela loja. Fiz amigos, saía com os funcionários. Eles eram muito gentis comigo e por várias vezes me pediram para não ir embora. Todos sabiam que eu não era daquele lugar. E por incrível que pareça, para eles, a história de que eu tinha simplesmente aparecido por lá, não parecia nem um pouco fantasiosa para eles. Eles me diziam diariamente que sentiriam a minha falta e eu também retribuía as palavras. Eles me acolheram muito e sempre foram gentis comigo. Lembro de que saíamos, que comemorávamos aniversários e que éramos muito unidos, inclusive os donos do local. Ana, eu me lembro de ter vivido naquele lugar por três anos. Foram três anos da minha vida que eu consigo me recordar. Não de todas as conversas ou de tudo, mas eu me lembro dos dias de ir trabalhar e encontrar meus colegas. Me lembro de sair, me lembro dos meus patrões. Assim como nos lembramos dos anos passados, normalmente em nossas vidas. Um dia, sem mais nem menos, eu voltei. Não tinha se passado nem oito horas que eu havia adormecido. Demorei muito para me acostumar com o rosto dos meus melhores amigos daquele lugar. Não, demorei muito para me acostumar. O rosto dos meus melhores amigos daquele lugar não me saíram mais da cabeça. Me lembro do corte de cabelo e tirando os olhos negros e a palidez, eles eram comuns. Já tive outros sonhos que se pareciam muito com Seven and Beyond. Porém, nunca mais voltei para aquele lugar. Essa é mais uma das minhas histórias assombradas que aconteceram comigo. Um beijo para você e para a família e para todos os assombrados. Ana, eu não sinto medo das histórias assombradas do canal, exceto por uma que me deixou sem dormir por dias. A história da menina que acaba a luz na casa dela e ela vê uma cabeça de gato enorme no banheiro, cheia de dentes. Até hoje aquilo me dá arrepios e eu não vejo ninguém comentar sobre essa. Não pode ser só eu que acho essa história aterrorizante. Peço perdão pelos erros de português. Pelo amor de Deus, me perdoa. Está tudo certo. Um beijo para você. Obrigada. Então, mais um caso aqui de uma pessoa que tem lembrança de viver anos num lugar como esse. Lembra que a gente teve o rapaz lá que foi para os anos 80? Mas o que é isso, gente? Seria Sete Além? Seria uma outra dimensão que não era Sete Além? Mas porque os olhos negros, o tom sépia, o lã das coisas sujas, quebrada, parece muito com o lance lá de Sete Além. E a moça também do restaurante, que era chefe de cozinha e também ia trabalhar nesse lugar, que eles também eram simpáticos. Acho que se você trabalhar lá, eles te levam de boa. Eles não gostam e quem entra lá vai gabundiar. Vai trabalhar, está valendo. Não, não sei. Mas são histórias parecidas de pessoas que vivem. Mas, gente, pensa só. Quem aí já teve sonho? Fala, ah, foi um sonho. Onde você consegue ter lembrança de três anos da sua vida? Como que você vive ou tem lembranças de viver cerca de três anos num outro lugar diferente? E é só um sonho? É muito estranho. E aí tem esse lance de espaço-tempo. É muito interessante, eu acho. Bom, se você tem uma história parecida, manda o seu relato pra gente. Deixa aqui os seus comentários e se for comentar, que seja com respeito. Pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Beijos pra vocês e fui! Tchau, tchau. Tchau.